Acesse em www.djclebermix.com.br Bonde da Maceno, somente pras top de pele marrom, mais uma do Eletrofunk Executivo CD Energia Eletrofunk 2015 Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na top de pele marrom Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na morena marrom Ela desce, ela sobe, ela requebra gostoso, ela me assanha, me arranha e me deixa fogoso Me acende, é esplendido, é maravilhoso, é assim, vem pra mim, vem pra você eu tô facinho Quebra gostoso menina, com ela eu vou até o fim, vem assim, gostosinho Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na top de pele marrom Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na morena marrom Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe, um batidão não perde o julgado Quebra gostoso menina, meu Deus, ó que repolado, que donzeado, sua pele é da cor do pecado Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na top de pele marrom Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na morena marrom Ela desce, ela sobe, ela requebra gostoso, ela desce, ela sobe, vai me deixando fogoso Ela desce, ela sobe, olha só que rebolado, ela desce, ela sobe, ela é da cor do pecado Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na top de pele marrom Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na morena marrom Ela desce, ela sobe, ela requebra gostoso, ela me assanha, me arranha e me deixa fogoso Me acende, é esplendido, é maravilhoso, é assim, vem pra mim, é que pra você eu tô passinho Quebra gostoso menina, com ela eu vou até o fim, vem assim, gostosinho Quero você só pra mim, quero você só pra mim, quebra gostoso menina, com ela eu vou até o fim Vem assim, gostosinho, vai, vai, vai Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na top de pele marrom Se liga nesse tom, vai DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na morena marrom DJ manda esse som, cê tem que ter o dom, na top de pele marrom Se liga nesse tom, na morena marrom DJ Kleber Mix Discounte esse som, cê tem que ter o dom em